Salve, salve rapaziada! Esse vídeo não vai ter muita edição, tô em live agora e a gente vai assistir ao vivo a estreia do Dev Diário do Patch 2.6. Falta 10 segundos pro vídeo começar e eu conto com a ajuda de vocês. Deixa o like, se inscrevam e vamos que vamos pra esse vídeo que deve tá sinistro. Vamos ver qual que é a novidade que vai sair no Wild Rift. Não botei o som. Gostaríamos de agradecer a todos vocês. Apreciei. Ai meu Deus, tô nervoso, cara. Não sei por quê. O que vai acontecer com os campeões? Ai meu Deus! Eu sou o Mad, a nova lisa e por trás dos campeões. É uma acertada. Dois notos campeões só? Ah, só dois? Ah, só dois? Não, 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 não. Ah, não, 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 mano. Dois só, mano. Não, 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 não. Só dois não, mano. Kylie Morgana, velho. Só dois, Kylie Morgana. Gostei muito não, mano. Kylie Morgana só. Mas dentro da Kylie existe uma força incontrolável. Ela vorou uma hipercal e distância excitadora. Com andando verdadeiro. Morgana. Em dezembro. Em dezembro. Morgana e Kylie. Pô, o Morgana vai ser roubado, tá? Mas eu achei sacanagem trazer dois campeões só. De serem irmãs, elas são irmãs, mas não concordam com a outra. Vai ter o evento da Morgana contra a Kylie. Pô, a Kylie tá bonitona aqui, mano. Antes de nós teremos só dois campeões, mas vamos atualizar um velho amigo, o Doutor Mundo. Dois campeões e o rework do mundo. Não curti não, mano. Tem que botar mais campeão. Por isso a atualização será um pouco diferente da versão atual. Loucura, mano, loucura, mano. Outra mudança feita foi a terceira habilidade dele. Traumatiza. Esporrar tropas ou monstros pequenos do cabelo. O Doutor Mundo vai ficar chato. Deixando algumas skins. O Mundo é o nosso primeiro VGU. O que o gameplay do campeão existente é modernizado. É ajustado de cima a baixo. Por completo. Não gostei, não, mano. Tô sendo sincero. O rework do mundo é legal e tal, mas eles poderiam lançar mais campeões. Pelo menos mais um já, que boa. Tem dois com rework, mais um só, mano. Queremos trazer mais EVMs no futuro, então. Queremos saber a opinião de vocês. Para melhorar cada vez mais campeão do jogo. Espero que gostem da atualização 2.6. Mecânica de jogo? O que eles vão fazer? Com o fim da Horizon Cup, queremos dar uma bagunçada no meta. Temos alguns itens novos chegando, quais vocês vão adorar. Mas que trarão um pouquinho de causa ao jogo. Teremos dois itens de escudo e feitiço para proteger. Aê! Vai tirar o controle de grupo! O véu, o banchinho e o memear da noite! Aleluia! Caraca! Eu tava ansioso, mano. Olha o banchinho, cara. Caraca, velho. Para quem não sabe, o banchinho é, tipo... Te deixa imune de um controle de grupo a cada cooldown, né, mano? Nossa senhora, velho. Vou só fazer banchinho para todos. Chega de Evelyn cancando! Chega de chute de Lessin! É um item de penetração de armadura para assassino. Negócio da noite, o Spell Shield protege contra um ataque de damage mágica. Então você pode usar isso para defender contra stuns, knock-ups e qualquer coisa que pode chegar no caminho de suas playas. Chega de Luxe! Chega de Luxe! Mega Motor X-Tech! Olha o Mega Motor X-Tech aí, ó! Ele concede a aceleração de habilidade e efeito único. Fertilizador X-Tech. Isso vai mexer no meta, mano. Vai dar uma mexida mesmo. Seleção de campeões. De novo o matchmake. Nas anqueadas aumentaremos o número de bans de 3 para 5. Aleluia! Não vai passar a Irelia mais! Aleluia! Irelia não passa! Aleluia! Irelia não vai passar! Recompensa da ranqueada. A skin da Oriana. Estamos ansiosos para revelar o sistema de recompensa de temporada. Que maneiro, cara! Olha lá que maneiro! Você vai ganhando um bagulho. Para ajudar nessa jornada, as séries recompensam no fim de semana. No fim de semana terá um certo período para ganhar o progresso. Para ganhar mais progresso. Errou a última, hein? A primeira skin Gloriosa estará disponível exclusivamente através da semana. Uma moldura na tela de carregamento para mostrar aos colegas de equipe. Se você está assistindo bem, você pode ter notificado que tem um novo tipo de carregamento chamada Ranked Coins. Você pode gastar essas em um novo Ranked Store, onde você poderá pegar mais recompensas para os jogos que você já está jogando. Vamos pegar a skin do Tindam. Ah, vamos pegar um monte de acessórios e a pele Gloriosa do passado. Ah, a gente vai poder pegar a skin, ó. Da T1 do beta aberto. E na temporada 5, no próximo ano, Gloriosa Jinx vai fazer a segunda aparência. Se Wild Rift não fosse vivo na sua região de volta, ou se você não cumpriu demais, essa é a sua chance de achá-los. E a DCM vai ser a Oriana. A Gloriosa Oriana é a sua exclusiva recompensa para a Ranked Season 4. Vamos pegar a skin do Tindam, né, mano? Se você é o tipo de jogador que se dedicou ao Climb, não se preocupe. Tudo que você viu aqui é em adição ao sistema Ranked atual, e esperamos que isso faça a equipe mais recompensa e divertida para todos. Tem muita novidade para falar sobre isso que não pudemos entrar nesse vídeo. Tem muita novidade. Fica ligado no blog dos devs sobre o 2.6. Depois a gente traz aqui no canal. Passe! Skin da Shyvana. Shyvana é a exploradora, sabei. Shyvana é a exploradora. Achei bem o meme, não o jogo de Shyvana. Tá gazuando, mas sei lá. Shyvana não gosteirão. Nessa atualização, vamos mostrar como lidamos com as derrotas. Sabemos que lidar com os AFK impactam muito. Estamos trabalhando para dar um jeito nos jogadores que estragam a partida. Obrigado. E os Kynx? Se você tem amigos que assistem Arkane e estão animados de entrar no Wild Drift pela primeira vez, esperamos que eles gostem de se encontrar em jogo. O mundo da Cristal Rose vem para o Wild Drift. E a galera da atualização com o Lux. Lux, Rosa de Cristal e Skin da Lux. Skin para a Lux. Sona, Skin para a Lux e Sona. Javangado. Ezreal, oh Ezreal, oh Ezreal. Macetador. Está trazendo várias skins. Lúcia e um projeto. Com a Kali, Fiora e Jean. Tinha que ter Lúcia, mano. Katarina e uma skin lendária da VN serão lançadas no final do ano. Olha. Projeto Akali. Meu Deus. Projeto Fiora, linda. Projeto Jean. Projeto Jean. Caraca! Meu Deus. Projeto Katarina, mano. Projeto Tene. Eu vou surtar. Desculpa, Chai. E não seria direito de deixar você sem uma clássica Wild Rift. Montagem de skins Wild Rift. Vamos lá. Morgana, Mestre das Lâminas. Kylie Viridiana. Diretor Mundo. Rengar mecânico. Meu Deus . 머리, meu Deus. Jeie de Kzix. Meu Deus. Lulu, não. Lulu, não. Lulu, não. Lulu, não. Meu Deus! Eu vou surtar agora! Caraca! Eu surtei! Caraca! Estamos animados a comemorar o lançamento da Riot Forge. A história da Mayhem da Liga de Legendas. Eu joguei esse jogo. Vemos vocês em janeiro com novidades para a 2.2, junto com o pessoal do Lodge PC. Enquanto isso, boa sorte! Aproveita as novas skins e... Você ouve isso? Tão sobre! Tão sobre! Tão sobre! Tão sobre! Tão sobre! Eu não possoallar! É nada! Meu Deus, cara! Ai, cara! Agora o jogo vai ficar divertido, que é o jogo UFO! Que maneiro, velho! Vejo vocês no próximo ano! Caraca, velho! Uh! É, rapaziada! Muito doido! Rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você quiser comentar sobre essas loucuras aí, que tá chegando no Red Rift, cola na live, tá? A gente tá em live nesse exato momento, e eu conto com a presença de vocês. Tamo junto! Amo vocês!